Primeira Reis, capítulo de número 21. Enquanto você acha, eu faço questão de lembrar você que a Bíblia é a Palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a Palavra de Deus. Aqui em Primeira Reis, capítulo 21, nós temos mais uma história que vai nos ensinar, nos faz refletir e nos faz escolher o caminho certo. Hoje nós já cantamos uma bela canção dizendo que Ele não desiste de você, falando que Deus não desiste de nós. Isso é tão lindo porque, mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos equívocos, Deus continua insistindo e acreditando em nós. E uma das principais maneiras que Ele faz para nos orientar e corrigir é através da Palavra. Sempre que você abrir a Palavra de Deus e você abrir o teu coração, pode ter certeza. Ele vai falar com você. E é como um pai falando para o filho, orientando o filho, contando histórias para o filho para que ele não venha repetir e cometer erros. Consequentemente, é Deus dizendo para mim e para você, eu não desisti de você. Vamos melhorar, vamos corrigir, vamos evoluir, vamos superar os desafios e obstáculos, porque tem coisa boa para acontecer. Você crê nisso? Então o texto diz assim, Primeira Reis 21 diz assim, Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu, O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede, recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou, Por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu, Porque eu disse a Nabote de Jezreel, Venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você uma outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse que não te darei a minha vinha. E disse então Jezabel à sua mulher, É assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma, anime-se, eu conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquela carta estava escrito, Decretem o dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. Mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade fizeram conforme Jezabel os orientaram na carta que eles tinham dito. Decretaram jejum, fizeram Nabote sentar-se no local de destaque no meio do povo. Então dois homens vadios vieram, sentaram-se na frente dele e o acusaram diante do povo dizendo Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei e por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel Olha, o Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte disse a Acabe Levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Israel recusou-se a vender. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto levantou-se e foi tomar a vinha de Nabote. Então a palavra do Senhor veio ao Tesbite Elias dizendo Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela e diga-lhe que você assassinou um homem e assim se apossou de sua propriedade. E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Até aqui. Meu Deus, que história é essa? Aqui você tem uma das personagens femininas, ou a personagem feminina mais repugnante e assustadora de toda a Bíblia. Por mais que nós vamos encontrar algumas outras mulheres malignas, nós vamos encontrar uma penina, nós vamos encontrar uma Herodias e assim por diante. Nenhuma se compara com essa tal de Jezabel. E por isso ela, ao longo da história da igreja, veio tendo uma figura do próprio diabo. E lá na frente, em Apocalipse, isso vai até fazer parte de uma carta que vai para o anjo da igreja, dizendo, olha, você tolera Jezabel. E por isso as coisas não estão bem aos olhos de Deus para você. Essa história chegou até nós e podemos fazer várias e várias reflexões. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o contentamento e falar sobre essa temática aqui, o perigo do descontentamento. Eu quero perguntar para você, responda sim ou não. Você é uma pessoa contente? Quem que vai dizer não, né, Pastor Elidio? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Que ela é um pouco mais evidente. Você reclama muito? Pergunte para quem está do seu lado isso. Você reclama muito? Era só para perguntar, não precisa responder, tá? Porque eu já vi uns já cutucando o outro assim. Calma aí. Gente, olha só. Nós estamos diante da história de não de qualquer homem que passou na história da humanidade. Nós estamos diante da história de um rei. Um homem que era rei. Chamado Acabe. Rei de não de qualquer povo. Rei do povo de Deus. Rei em Israel. Israel. Isso mais ou menos lá por volta do ano 900, 910, 920, antes de Cristo. Esse homem, ele era poderoso. Esse homem, ele já tinha muitas terras. Esse homem provavelmente já tinha algumas esposas, concubinas, como os reis faziam. E, certo dia, ele decide casar com mais uma. Essa tal de Jezabel. Ela era filha de um rei também, de Tiro e Sidon. O rei Etibaal. E eles adoravam muito outras divindades, principalmente, como o nome do próprio pai de Jezabel já dizia, o Deus Baal. Esse rei, ele tinha alguns lugares onde ele ficava na terra de Israel, palácios. E ele gostava de um dos seus palácios que ficava na cidade de Jezreel. Interessante. Só na leitura que a gente fez, nós devemos, eu acho que citamos aí umas cinco vezes o nome dessa cidade. Jezreel. Memorize esse lugar. Porque sementes serão lançadas nesse lugar e a gente vai também enxergar colheitas nesse lugar. Jezreel. Nessa cidade tinha um homem chamado Nabote. Ele não apenas morava ali, mas provavelmente era nascido ali porque ele era conhecido como Nabote de Jezreel. Eu já falei, já expliquei para vocês que muitas vezes na Bíblia nós vamos encontrar as pessoas sendo chamadas não pelo seu sobrenome, mas ou pela sua família ou pelo lugar. E são muitos e muitos os exemplos que a gente pode ter tanto na Bíblia quanto também a gente pode ver na história da igreja. Se você pegar, por exemplo, Maria Madalena. Maria Madalena, o sobrenome não é Madalena. É Maria de Magdala. Nós vimos aqui Elias Otisbita. Otisbita não é o sobrenome dele. É de Tisbe, da cidade de Tisbe. Então, eles usavam a cidade para identificar as pessoas. Então, aqui nós temos um homem chamado Nabote de Jezreel, que era a cidade. E daí, nós podemos pegar essas duas figuras e fazer comparações importantes para refletir sobre essa temática. Nós temos Nabote e nós temos um rei chamado Acabe. E olha só o encontro deles, o diálogo deles e o que acontece. O rei chega para Nabote com um discurso. E o discurso é, está no verso 2 que a gente leu. Dá-me a sua vinha para que eu construa uma horta. A vinha fica do lado do meu palácio, então eu posso dar em troca uma outra vinha, um outro lugar que você quiser, que eu tenho muitas posses. E se você não quiser nenhum desses lugares, olha só o que ele vai dizer. Eu pago o preço que você quiser estipular. Cadê os vendedores da igreja? Quem trabalha com vendas? Você imagine, né? Alguém fazer uma oferta dessa para você, ó, eu quero algo teu, você pode estipular o valor que você quiser e eu vou pagar. E o homem tinha caixa para isso. Só que aqui, a gente percebe que nós estamos diante de alguém, que é o caso de Nabote, que ele sabe dar valor para aquilo que lhe foi confiado. Ele sabe dar valor para aquilo que lhe foi confiado. E a resposta dele é muito interessante, porque ele respondeu de uma maneira muito simples e direta, ele dizendo assim, O Senhor, que o Deus Eterno me livre de dar a ti a herança dos meus pais. É claro que nessa noite a gente não tem como explorar os textos todos do livro de Levítico e das leis. Mas fica muito claro que para o povo de Israel, as negociações de imóveis ou de terrenos não eram uma coisa simples, porque era uma herança que passava de pai para filho e aquilo era visto como promessa de Deus lá atrás para Abraão. Não podia se fazer esse tipo de negociação. Acabe rei em Israel, ele sabia disso, mas ele está propondo algo pecaminoso para Nabote. E Nabote a posiciona. Não vai rolar, pelo simples fato, é da minha família que passou para mim e, consequentemente, foi algo que veio do meu Senhor. Não vou violar a proposta de meu Deus. Eu vou ficar com aquilo que é meu, apesar da proposta ser muito tentadora. Interessante. Isso é muito interessante. Porque, quando eu olho para Nabote, eu quero, resumidamente, só falar um pouquinho sobre a vida desse homem, que ele entendeu uma grande verdade. Há coisas que têm valor eterno. A ligação com o meu Deus e aquilo que está agregado à minha família, eu não posso abrir mão. Ele sabe de uma grande verdade que está sendo esquecida ao longo dos anos. Dignidade não se vende. Dignidade não se vende. E essa dignidade, nós podemos aqui só trazer pelo menos duas das bases principais. A minha dignidade em fazer a vontade de Deus. E a minha dignidade em enxergar que aquilo que Deus me deu, como a minha família, é um presente dEle. Disso, eu me posiciono para não negociar. Custe o que? Custar. Então, vai entendendo o recado de Deus, porque, assim, Deus vai nos chamando através do exemplo desse homem que vai se tornar um mártire para proteger e defender o que era seu. Deus vai nos ensinando que tem coisas que Deus nos confiou, que não existe proposta nesse mundo que a gente deva abrir mão e negociar. A tua fidelidade a Deus, a tua fidelidade a sua família, é inegociável. E que eu e você possamos olhar para o exemplo de Nabote, se posicionar dessa maneira, dizendo, se preciso for, eu dou a minha vida, mas não cedo naquilo que Deus me confiou que tem valor eterno. E deixa eu aqui lançar uma pergunta retórica para você refletir. Você tem enxergado o valor nisso a ponto de não abrir mão? Por quê? O tempo todo, essa história chegou até nós, porque o tempo todo vai ter esse tipo de manipulação e tentação para que nós venhamos a abrir mão daquilo que Deus nos confiou. Ele nos confiou a sua presença, Ele nos confiou a salvação, Ele nos confiou, através do seu Filho, a salvação, Ele nos confiou a amizade com o Espírito Santo, mas todo dia tem um Acabe e uma Jezabel batendo na tua porta e querendo negociar. Em nome de Jesus, feche essa porta, não negocie. Se preciso for, que role a sua cabeça, mas enquanto você tomba aqui, você é recebido e aplaudido nos céus. esse é o tempo aonde Deus está olhando para a terra e selecionando aqueles que, de fato, estão tomando esse posicionamento, aqueles que estão dispostos a dar a sua vida por aquilo que tem valor eterno. Aonde estão os homens disponíveis a morrer pela sua família? Aonde estão os homens que se posicionam para proteger a sua casa, para enxergar no seu casamento, nos seus filhos, a herança que Deus confiou? As mulheres que enxergam isso no seu marido, no seu filho, Deus deseja que nós venhamos ter esse posicionamento. E aqui, através da vida de Nabote, nós aprendemos isso de uma maneira fantástica. Passou praticamente 3 mil anos, nós hoje estamos aqui falando desse homem chamado Nabote como um exemplo que deve ser seguido. Por quê? Ele decidiu ser fiel àquilo que Deus lhe concedeu. Ele enxergou valor. Ele estava contente com aquilo. Por mais que tinha muitas outras propostas, o coração dele estava satisfeito com aquilo que ele recebeu dos céus. Você me entende até aqui? Amém? Então vamos entrar para falar de alguns perigos, desse descontentamento, porque daí o outro lado, Acabe, é a evidência explícita do que nós não devemos fazer, do que nós não devemos praticar, do caminho que nós precisamos desviar. Que também sempre vai ser uma proposta, porque, como eu digo, o mundo o tempo inteiro vai te convidar, entra na estrada e no caminho trilhado por Acabe e Jezabel. É claro que não vem de uma fala tão direta como o teu pastor está te falando agora, mas vem tudo muito sutil, muito camuflado, muito enganoso. e se você não amplia a sua visão, se você não permite que o seu coração seja regido pela palavra, você é enganado e nem percebe. Vamos lá. Primeira coisa interessante que a gente precisa olhar e entender aqui nessa história, é como um coração descontente leva o homem o tempo inteiro a fazer escolhas erradas e enganosas. Presta atenção, o Nabote tem uma vinha, Acabe tem dezenas, centenas talvez, muito dinheiro, ele poderia comprar todas as outras terras, mas ele não está contente com nada. Ele bota o olho naquela vinha e ele fica, talvez, eu imagino, a Bíblia não vai falar, eu fico e imagino como ficava do lado do palácio dele, ele parava para observar o zelo, o cuidado, os frutos que Nabote colhia, sabe por quê? Porque Nabote era satisfeito e apaixonado pelo que ele tinha, então o que ele investia dava retorno, vai pegando o mistério aí para você aplicar naquilo que Deus te confiou, Acabe tinha tanto, eu acredito que ele negligenciava tudo e o que ele queria, na minha opinião, nem era aquela terra, porque ele não estava de olho nem na vinha, ele queria fazer da vinha uma horta, sabe o que eu fico pensando? O que ele não queria e não gostava de ver era a alegria e a felicidade do Nabote com aquilo, contente, satisfeito e caminhando feliz, aquilo incomodava ele, não era a terra, ele poderia comprar do outro lado ou todas as outras terras, não era aquela terra, aquela vinha, era a felicidade do outro, isso fala de um coração descontente, e o coração descontente, eu já tentei de várias maneiras, várias vezes, botar os personagens bíblicos, como diz no divã, para tentar entender esses camaradas psicologicamente, desde que eu me formei em psicologia, às vezes eu tento parar para pensar sobre esses camaradas, e desde que você vê, o descontentamento de Acabe vai levando ele a vários erros, vários erros, a Bíblia começa dizendo que, primeiro, ele acabou seguindo os caminhos de Jeroboão, Jeroboão foi o camarada que fez a divisão e acabou praticando um monte de idolatria em Israel, e agora Acabe está seguindo o mesmo caminho de uma maneira ainda pior, e daí a gente percebe, quando o descontentamento domina um coração, leva a situação a ficar ruim, mas nada é tão ruim que não possa piorar, e as escolhas dele só vão piorando, porque assim, ele cobiça os deuses dos outros povos e cai na idolatria, e adora esses falsos deuses, ele já tinha, provavelmente muitas mulheres e concubinas, mas ele não estava satisfeito, ele cobiça uma outra mulher e quem sabe também cobiçando alguma coisa num outro reino de Tiricidon, faz uma aliança e daí vem Jezabel, e daí a gente percebe como uma mulher maligna pode, de vez, destruir a vida de um homem, e quando essa mulher chega na vida de Acabe, a coisa ali começa a ir por água abaixo, porque assim, se a gente pegar ali em 1ª reis 16, o texto vai dizer assim, Acabe, filho de Honrim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e como se não bastasse seguir o caminho pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, e começou a se prostrar agora, diante também de Baal e outros deuses. Interessante. O nível de perversidade, o nível de idolatria, de tudo que é ruim, começa agora a ser intensificado intensificado na vida de Acabe a partir dessa aliança. E aqui, claro, fica uma grande lição para cada um de nós. Quando eu não tenho discernimento na vida, estou sendo dominado pela cobiça, pelo engano, nada me satisfaz, eu nunca estou contente com nada, a probabilidade de você fazer alianças erradas aumenta significativamente. E alianças erradas trazem sempre consequências extremamente perigosas. Ou seja, é um grande perigo que nós precisamos estar atentos. Uma coisa interessante da vida de Acabe é que, como eu falei, ele pertencia a Israel, o povo de Deus, e Deus, no meio do seu povo, sempre levantava os seus profetas. Talvez um dos maiores de todos os tempos viveu justamente no tempo de Acabe, que é o profeta Elias. O homem era tão santo e consagrado que você sabe, Elias não morreu, ele foi arrebatado e levado para o céu sem conhecer a morte. Tinha outros profetas de Deus, como Micaías, nesse tempo. Ou seja, vozes de Deus falando, e o próprio Elias falava diretamente, algumas vezes entregou recados direto para Acabe. Mas Acabe fechava os ouvidos para não ouvir o profeta de Deus e abria os ouvidos e o coração. Para ouvir quem? Agora, Jezabel, que dominava, manipulava e influenciava. A Bíblia está nos ensinando, nada é tão ruim que não possa piorar. E quanto mais você vai se atolando no erro, mais confuso você vai ficando. Faz aliança com gente errada e passa agora a escutar, permitir que as vozes que dominam o seu coração sejam vozes enganosas que vão te levar à destruição. Você lembra que eu falei que era muito parecido com o que Satanás faz com cada um de nós? Ou tenta fazer com cada um de nós? Sempre vai ter vozes vindas de Deus para te orientar, para te corrigir, para mostrar o caminho errado que você está seguindo. Como eu falei no começo, um Deus que não desiste de você está sempre ali através da palavra puxando a sua orelha te dando uma direção, mas você insiste em ouvir falso profeta, você insiste em ouvir amigos que não valorizam os ensinos do Senhor, você insiste em ouvir gente depravada, você continua assistindo seriados que distorcem os princípios de Deus na sua mente, você continua ouvindo músicas que comprometem todos os propósitos de Deus para a sua vida e você está lá permitindo que isso entre. A consequência sempre vai resultar em decisões destrutivas. portanto, vigia o seu coração. A Jezabel vê que aquele homem agora está triste, depressivo, porque ele não conseguiu negociar a vinha com Nabote. Ela diz, para com isso, você é rei, deixa que eu resolvo. Ela ocupa o lugar de maior autoridade, escreve uma carta, manda para as autoridades de Jezreel que também estão corrompidas e diz, olha, monte aí um cenário, coloquem o Nabote no lugar de destaque, paguem ali uns pilantra para falar mal dele, acusar ele e depois joga ele para fora, apedreja, mata e assim eles fazem e ela vai, toma conta e agora acaba, toma conta daquela vinha e se torna o dono daquela vinha. Interessante. se a gente vai para o capítulo anterior, você vai ver que Israel estava em guerra com a Síria. Eles vencem a guerra e a ordem de Deus era para matar os inimigos e matar o rei Ben Haddad. E adivinha o que aconteceu? O povo de Israel não faz porque Acabe protege Ben Haddad. Ou seja, para para pensar, o nível desse homem é tão ridiculamente pecaminoso que ele poupa a vida de quem não devia e ele acaba agora matando quem devia proteger. Olha isso. Para você ver aonde começa o descontentamento a cobiça vai levando. Aqui não. Mas em outros lugares eu conheço gente que despreza pai e mãe que ama, despreza o cônjuge a qual está lutando por você para dar muito mais atenção em vez para quem torce contra. para quem só está contigo para fazer coisa errada. É isso aqui. É os princípios seguidos por Acabe. Vão gerar em morte e destruição. Que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração guardado para não permitir que esses equívocos dominem a nossa alma e venhamos cair nesse grave erro do descontentamento. O descontentamento cega, o descontentamento tira de você a visão dos propostos de Deus para a sua vida e vai levar gradualmente você a pecar, a pecar e a pecar. Vamos lá, mais um aprendizado aqui olhando para esse cenário. Quando nós observamos o posicionamento e a estratégia de Isabel, a gente percebe que essas articulações malignas dos corações perversos de gente que muitas vezes estão ao nosso redor, presta atenção, não passam desapercebidos diante de Deus. Aquilo que um coração descontente vai cometendo e os pecados que ele vai seguindo não passam desapercebidos diante de Deus. Cobiçaram, começaram agora a arquitetar algo, praticam e quebram mais um mandamento, o falso testemunho, porque pagam homens para falar o que não aconteceu contra Nabote. Depois, cometem um assassinato e depois mais um pecado, o roubo. Ou seja, se você pegar a lista dos dez mandamentos, eles vão cada vez mais se atolando, só que de Deus não se zomba. Lá na frente o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro. de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. O homem semelhar, ele vai colher. Ou seja, não adianta você disfarçar, não adianta pagar de bonito, não adianta você querer enganar o povo. Eu imagino o povo de Jezreel, mas o Nabote, ele blasfemou, ele falou contra as autoridades, ele é apedrejado, ele é morto, talvez naquele momento alguém acreditou na mentira, mas Deus está vendo. Provérbios 15, 3 assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Ah, essa Jezabel, eu fico imaginando, quando recebe a notícia, Nabote está morto, eu imagino essa mulher estufando o peito, se achando aqui uma mulher poderosa, poderosa na terra por um breve tempo, desprezada e condenada para eternidade total pelo nosso Deus. Essa foi a escolha que eles fizeram. E, como eu falei, de Deus não passa despercebido, então, se tudo que eu planto eu colho, a colheita vai chegar. E é mais uma história que nos comprovam a justiça de Deus sempre vai acontecer. Portanto, gente, vigie o teu coração, porque você começa reclamando, você começa murmurando, você começa cobiçando. Parece que o casamento do outro é melhor, a vida do outro é melhor, o trabalho do outro é melhor, a igreja do outro é melhor, tudo que o outro tem é melhor, eu não se agrado e não sou satisfeito com nada que eu tenho, começo a murmurar, começo a cometer pecados, começo, muitas vezes, a dar falso testemunho, falar mal do outro, tentando prejudicar e quando você menos percebe, você está lançando sementes malignas parecido com Jezabel. Mas cuidado, porque a colheita é trágica. Quem planta malignidade colhe tragédia. Ponto final. E está aqui essa história para nos mostrar. Se você olhar um pouco mais para frente, você vai ver um cenário caótico sobre a família do rei. O primeiro a morrer é o próprio rei. Eles vão para uma outra guerra, junto agora ele com o rei de Israel, e ele é muito esperto, ele ouve falar que eles querem caçar o rei de Israel. Então, e é uma verdade, porque o comandante do exército inimigo disse assim, vocês foquem em acertar o rei de Israel. Porque se a gente mata o rei de Israel, o povo desanima e a gente consegue então vencer essa batalha. Acabe muito esperto. O que ele fez? Ele se disfarçou no meio dos soldados. E daí o rei de Judá diz, não, você vai de rei, eu vou disfarçado. E olha o que acontece, no meio da batalha, os soldados inimigos começam a identificar, lá está o rei, e começam a correr atrás do rei de Judá. Até que eles percebem, não, mas aquele lá não é o Acabe. E a Bíblia vai dizer assim, um soldado, arqueiro, decide jogar uma flecha ao léu. Você imagina, todo soldado, ele mira o alvo e acerta. Ele decide atirar uma flecha ao léu. Vai em quem? Acerta o Acabe, que está disfarçado. Aquele ferimento piora, ele morre, e como disse o profeta Elias, os cães lamberão o teu sangue. Os cães foram lá e lambeu o sangue. Morreu o rei de Israel, vamos colocar então o filho dele, Acasias. E o jovem Acasias sobe no trono. Fica dois anos. Ele cai do terraço, fica doente, manda consultar deuses falsos, que não vem a resposta, porque o homem de Deus, Elias, diz, por acaso não tem homem aqui de Deus em Israel? Não vai melhorar. Vai morrer. E Acasias morre. E Jezabel? Jezabel, ela começa a ser perseguida por Jeú. E quando Jeú chega na cidade de Jezreel, dois empregados, da rainha, joga ela lá de cima da janela. Ela morre. Jeú vem com seu cavalo e os cavalos pisoteiam no corpo de Jezabel e ele vai fazer uma refeição, vai celebrar a vitória. Quando ele volta para dizer, ó, vamos enterrar essa mulher, sabe o que aconteceu? Não estava mais lá, no seu crânio, as mãos e os pés. O corpo foi levado e comido pelos cães. Daí você pode pensar assim, é, realmente a colheita foi tenebrosa. Mas você já ouviu aquele ditado quem planta vento colhe? É. Se você pegar para observar o que aconteceu com a descendência é assustador. Segundo a Reis, verso 10, a parte 6b vai dizer assim, que acabe com as outras mulheres, ele tinha setenta filhos, e o texto diz assim, os setenta filhos de acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a sua infância. Quando a carta de Jeú chegou, os líderes mataram os setenta filhos do rei, colocaram a cabeça num cesto, entregaram a Jeú lá em Jezreel. Daí você pensa, meu, que loucura, todos morreram, setenta morreram. Daí lá no capítulo 10, segundo a Reis, vai dizer assim, Jeú matou também todos os parentes de acabe que restaram em Jezreel. E todos os seus oficiais mais importantes, também os amigos do rei, que eram amigos pessoais, e os sacerdotes do rei. Nenhum descendente de acabe sobreviveu. O descontentamento levou acabe a tomar, juntamente com Jezabelo, decisões destrutivas e equivocadas. Mataram um homem inocente na cidade de Israel. Por baixo, por baixo, colheram mais de cem mortos para toda a sua casa, toda a sua descendência. É por isso, e aqui eu já concluo, que quando a gente pega esses dois nomes, Nabote, Acabe, junto com a esposa Jezabel, eu preciso entender que todos os dias eu vou ter essa opção. Eu posso viver uma vida contente, feliz, abençoada, honrando a Deus e a minha família, como Nabote. Ou eu posso ter palácios, mansões, fama, poder, e ser um descontente, como Acabe. Se eu escolho viver como Acabe, eu preciso entender que como o descontentamento sempre gera insatisfação, eu vou caçar essa satisfação em outros lugares, se preciso for, vou cometer um monte de coisa errada, sem perceber que cada semente que eu lanço é algo que eu vou colher lá na frente. Hoje e todos os dias quando nós abrimos os olhos e respiramos, Deus diz, você pode agradecer, ou pode reclamar, você pode ser satisfeito com a cama que você dormiu, com a casa que você tem, ou desprezar o luxo que você tem e ficar amargurado com isso. Ou você olha para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, enxerga a bênção que Deus já deu, ou fica comissando a casa dos outros, o marido dos outros, a esposa dos outros, os filhos dos outros. ou você se contenta no trabalho e trabalha feliz com satisfação que vai gerar para você frutos ou você fica bicudo só vendo os rios de milionários nos seus jatinhos dizendo, eu não tenho isso, sou um pobretão infeliz. Escolhas, escolhas, escolhas. Mas que nós possamos entender uma grande verdade que Nabote vai nos ensinar. se nós já temos o Senhor e a sua herança, nós temos tudo o que nós precisamos para ser feliz, caminhar de cabeça erguida e honrar o nome do Senhor. Amém.